Oi gente, aqui pra falar pra vocês, né gente, hoje é o dia nacional do HQ, né gente, dia do história em quadrinhos, né gente, quem não gosta de história em quadrinhos? Eu sou apaixonada principalmente, né gente, da turma da Mônica, eu tenho uma coleção gigantesca, via muito quando eu era criança e me entregava ali na imaginação, na leitura, a HQ é assim, dá muita inteligência, muita sabedoria, gente, não sei se as crianças de hoje em dia gostam de história em quadrinhos, mas eu adorava, gente, e também hoje é o dia da saúde, né gente, dia da saúde, né, saúde é tudo nessa vida, né gente, eu sempre falo pra todo mundo aqui de casa, pros meus irmãos, às vezes não adianta a gente ter nada, se a gente não tiver saúde, gente, a gente precisa ter muita saúde pra aguentar os tancos e barrancos, né gente, da vida, né, assim, eu tenho, né gente, não tenho os meus probleminhas, mas os problemas também da Fortaleza, viu, mas assim, vamos sempre valorizar a saúde da gente, né gente, e é isso.